...por nacionais e pelos agentes da economia global, como um país confiável... ...que o Governo decidiu aumentar a contribuição para a segurança social, exigida aos trabalhadores do setor privado, para 18%, o que nos permitirá, em contrapartida, descer a contribuição exigida às empresas, também para 18%. Faremos assim descer substancialmente os custos que oneram o trabalho, alterando os incentivos ao investimento e à criação de emprego. Como nos demos conta quando no passado o delapidámos, quer mais recentemente, é incomparável com a que usávamos há cerca de ano e meio. Os mais recentes desenvolvimentos da política do Banco Central Europeu facilitam o nosso processo de ajustamento e aproximam o nosso propósito de regresso ao financiamento em condições normais de mercado. Mas é um erro grave supor que substituem o esforço de reformar a nossa economia e consolidar as nossas contas públicas. Essas tarefas são nossas. E sem a sua conclusão, a ação do Banco Central Europeu não poderá ajudar-nos.